Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter Portable 3 HD, galera, eu tô indo aqui com o Sweet Axe, o Amber Slash, com 165 de ataque, 20 de gelo ali, 20 também de afinidade, né, então vamos lá, a gente tá aqui com o set do Ratalos com o ataque App Large, o Weakness Exploit e o Fire Attack desativado, né, claro, eu tô com o ataque de gelo, não tô com o ataque de fogo, como vocês estão vendo, eu abuso bastante desse set, né, principalmente nessa missão, galera, que a gente vai precisar de bastante ataque aí pra enfrentar o Gen Moran, a gente vai fazer aí a última urgente aí da vila, né, então vamos lá, vamos enfrentar aí o Gen Moran, dessa vez a gente tem que finalizar o Gen Moran, galera, vamos ter que finalizar ele aí, mandar ele embora de vez. Vou pegar aqui os itens necessários, preciso muito aí, galera, do ataque App Large, né, e de uma arma de ele inventar o gelo, porque o Gen Moran é fraco contra gelo, né. E aí, galera, esse é o Gen Moran, enorme, né, o monstro? Tá falando aqui que começou a aparecer aí a apresentação, tinha esquecido, eu resolvi ficar em silêncio aí pra vocês verem direitinho a apresentação. Vamos lá, vamos começar aqui, eu gosto de começar pegando o Cannon, né, tem umas sequências aí, mais ou menos, aí que você tem que fazer aqui no parco, né, galera, a gente tem uns canhões aqui pra poder soltar essas bombas. Vamos soltar um aqui, ó, parece que ele tá na distância, acho que acerta sim, hein, nossa, pegou ali na bochecha dele, beleza. Vamos pegar mais aqui. Opa, acho que vai me acertar, hein, galera. Vamos ver, ó. Faz parte, vamos lá. A ideia aqui é dar bastante dano nele, né, então vamos arrebentar aqui ele, galera, vou tentar quebrar aí o chifre dele, tentar quebrar ali as partes que eu vou mostrar pra vocês, né, que a gente vai subir nele. Ele alcançou ainda, ó, parece que ele tava indo pro lado de lá. O Filaine acertou também ali. Eu não vi a bomba do Filaine pegar. Opa, vamos ver se conseguiu atirar antes de pegar em mim. Aí, ó, não pegou, beleza, vamos continuar. Vocês viram que eu peguei balista, né, eu tô com 10 munições ali de balista, e eu posso usar a balista ali também pra atirar no chifre dele, que é o que eu vou fazer, galera. Só que, não, vamos lá, vamos lá. Vou pegar aqui, opa, acertei ali. Não, 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 não. É, dá pra você ter uma noção mais ou menos de onde as pedras vão ir, né, assim que você ver o forro. O que eu vou fazer aqui é o mato das pedras, que tá pegando no chifre. Aproveito pelo barulho que faz, né. Vai ficar um pouquinho pra cima. Opa, não, 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 não. Não conseguiu impedir. Nada disso. Deve que iria dar uma ombrada aqui no barco, ó. Não impedir, mano. Bom, como vocês viram, aquele Congo ali, né, é uma das coisas que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar os canhões, as balistas. Tem um Dragonator, mas a gente não vai utilizar agora. Provavelmente eu nem sei se a gente vai utilizar nessa quest. A quest de Lohan, que aí, ele costuma morrer antes da gente utilizar o Dragonator, galera. Mas vamos lá. Vou colocar a bombinha aqui, perto aqui. Explodir essa bomba nele aí, galera. É, o Filane já explodiu. É, beleza. Faz parte. Pelo menos eu consegui ali, é... Pegou o dano, né. Vamos aumentar o ataque aqui, galera. Agora a gente vai pra cima dele. Vamos subir aí no Jem Moran. Esse monstro enorme aí, ó. Aqui, ó. Vamos começar batendo aqui. A gente vai bater aqui. Vocês podem ver que essa parte aqui tem uma coloração diferente do resto do Jem Moran. É justamente onde ele tem um ponto fraco, né. Ele é fraco aqui, galera. Opa, opa. Cuidado aqui pra areia não levar eu embora. Vocês podem ver que isso, tchats, ele pede... Ai, caramba. Nossa Senhora. Me jogou pro... Nossa, eu fui muito longe. Ele me jogou pro alto e me deu pedrada no alto. Vocês podem ver que pega tudo crítico, ó. Eu tenho 20% de afinidade. Esse lugar aqui é bem o ponto fraco dele. Quebramos já. Essa é uma arma muito boa pra ir contra o Jem Moran, né, galera. Eu acho que é uma das melhores armas, né. Dá muito dano aí. Mas independente da arma que você vier, galera, é ficar batendo aqui nessas partes aqui até quebrar. Quando quebrar, eu pessoalmente prefiro ficar batendo na parte aqui de cima. Tem um lugar ali que pega bastante crítico, né. Nossa, a afinidade aqui tá uma delícia. Tô fazendo tudo crítico. Nossa Senhora. Olha, até pegou um hit do Axe ali como crítico. Beleza, perdi aqui na aviação, né, também. Opa. A área de roubou. Também ele apoiou muito, né. Beleza. O que roubou, vamos preparar aqui já. A gente vai entrar novamente pra dentro do barco, né. Olha que bicho grande. Isso é uma caçada épica, galera. Vamos lá. Vamos entrar aqui pra dentro do barco. Vamos se preparar aqui. O barco tremeu. Provavelmente ele mudou de lado lá. Provavelmente a gente perdeu a chance de ver ele mudando de lado aí. Deixa eu ver. É, realmente. É, acabou de cair ali, ó. Subiu de novo. Beleza. Vamos pegar aqui balista, a munição de balista. Por enquanto ali, acho que a gente conseguiria acertar o rabo dele. Mas eu quero focar bastante ali no chifre, né. Eu quero quebrar o chifre dele. Em cima dele, a gente já conseguiu quebrar a parte de trás. Olha, o Feline ali, ó. O Feline tá arregaçando ali, ó. O Kami, né. O Crimson tá aqui, ó. O Kami tava lá atacando as balistas. Beleza. Agora ele vai descer. Graças ao Feline aí, deu tempo aí de pegar 10 munições de balista de novo, né. Beleza. Vamos lá. Só que agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o Balista Binder. O que é o Balista Binder? Como eu sei que ele vai vir dando uma chifrada aqui reto, eu vou tentar paralisar ele, né. E a Balista Binder tá com umas cordas aí pra prender o monstro, né. Não sei como prende um monstro desse tamanho aí, mas independente, né. Não sei se eu acertei o tempo aqui. Eu quero deixar o chifre dele bem próximo aqui, galera. Que aí dá pra me dar uns hits aqui com o Fitch Up. Acho que pegou ali, hein. Acho que ele vai descer esse chifre. Ah, errei. Nossa, o Feline tá atacando o bomba aqui, nem doido ali. Nossa Senhora. Tinha morado esse chifre aí, hein, filhão. Olha como não pega hit, eu não gasto ali o... Não, eu tô gastando sim. Aí, ó. Ela tava pouquíssimo pra quebrar, como vocês podem ver. Ah, você tá de brincadeira. Eu fui trollado pelo Feline, galera. Olha, tá com uma bomba ali, me derrubou do barco. Tô falando bem desse Feline, aí eles vão e fazem uma dessa. Aí, a gente vai ver o... Esse ataque do Gengoran aí, ó. Close aqui, pelo menos. O tamanho desse bicho. Já com... Um Tusk ali, não, a presa dele já quebrada. Presa enorme. Ó, como vocês podem ver, a setinha já tá dizendo ali, o que a gente tem que fazer, né. Vamos preparar aqui, galera, o Anti-Dragon Bomb. Eu só consigo colocar isso em cima dele, ó. Vamos usar aqui nesse outro chifre. Vamos ver se a gente consegue quebrar esse outro chifre. Vamos olhar aqui. Ah, não acredito. Eu me joguei. Sem querer. Ó, explodiu ali. Parece que já tá bem ferrado ali o outro chifre também, né. E aí, o Crimson tentando tacar bomba ali, ó. Vacilei. Tentei andar lá pro meio dele, lá. Olhando pra trás. Acabei caindo ali na beiradinha, né. Espera ele dar mais uma chance aqui. Ó, já tá tudo ferrado ali, já. Vamos dar mais uns tiros aqui. Opa! Tá sentindo, ó. Vamos dar uns tiros na boca. Lembrando que ele é bem fraco ali na boca. Ele é bem difícil, né, porque ele fica com a boca fechada. Difícil acertar. Opa, opa. Não, nada disso já. Tá aí, ó. Vamos aí. Já tinha carregado, né. Então a gente tem que ficar esperto nesses movimentos dele. Deu bastante tiro aqui, já. Beleza. Vamos plantar aqui, ó. Ah, droga. É, deixa essa bomba aí. Vamos lá, vamos lá. A prioridade aqui é subir aqui, galera. Não cair dessa vez, né. Vamos lá. Vamos continuar batendo aqui nesse spot, né. Até a gente quebrar aí novamente. Depois, quando a gente quebrar, a gente continuar batendo aí. Nossa senhora. Só hit crítico. Aí também é sacanagem, né. Agora parou um pouquinho de dar uns críticos. Tem um ponto aqui que ele é bem fraco, galera. Eu não lembro se é na parte mais pra frente ou pra trás. Pô, eu acho que é aqui, ó. Aí, ó. Pro hit que pega descendo ali, pega em crítico, ó. É, galera. É aqui na frente mesmo. Vamos expulsar do navio. Vou botar aqui o máximo que eu puder. Vou pedir aqui a ação. O Ballist Bender tá pronto pra usar, né. A cordinha. Se eu voltar pra lá, já posso usar a cordinha. Vamos afiar aqui pra gente continuar dando... Um belo dano, né. Aventar o ataque. Beleza. E continuar atacando aqui, ó. Parece que é todo hit. Não, tudo não. Mas alguns hits pra baixo aí pegam em crítico, ó. Vou deixar ele batendo aqui, galera. Como a gente vai até finalizar ele, ele vai entrar no... Final Showdown, né, daqui a pouco. Seria... Ele vai mudar aí o estágio de batalha dele, né. Mafiar aqui o... Tá tremendo tudo, ele vai me expulsar. Vou dar mais um dano aqui. Oh! Explodiram alguma coisa na cara dele ali. Não sei se foi a minha bomba. Não sei se foi a bomba que eu deixei lá. Se foi a bomba que eu deixei lá, os gatos foram bem inteligentes. Ah, não. A bomba tava lá. Não, tá lá ainda. Não explodiram, né. Explodiram a cara dele, mas não explodiram a minha bomba. Ainda bem. Tá atacando... Olha. Os feline tá agitados. Agora explodiram a bomba. Não, explodiram não. Eles estavam dando tiro de canhão, galera. A bomba tá aqui ainda, ó. Se ele voltar, ainda consigo usar, né. Mas eu tô achando que ele vai... A última fase aí, né. Final showdown. Vamos ver. Parece que aparece a mensagem aqui na tela, galera. Enter in the final showdown. Aí, ó. Pronto. Vamos mudar a fase ali. Tá aí. Agora ele... O barco está parado. E ele tá lá no fundo, vindo aí na direção do barco. Vamos aproveitar e pegar aqui bastante balista. Eu queria quebrar tudo dele, galera. Nessa fase aqui, eu consigo a chance aí de quebrar os braces dele, né. Seriam os dois braços dele. Não sei se eu vou conseguir. O Hunting Gong já tá pronto. Se ele chegar perto ali, eu posso impedir ele de dar o hit no barco, né. A ideia dele é que ele destruiu o barco, né. Tem até porcentagem aqui do barco na parte das quests, né. Opa, acho que eu taquei muito pra baixo. Vamos pra cima aqui, ó. Aí, certinho, galera. Se eu acerto ele, ó. Ah, derrubei o danado, ó. Tamanho desse peixe do deserto aí. Sei lá que monstro de vento é esse. Tenta acertar aí dentro da boca dele, galera. Ó, pegou mais ou menos. Um pouquinho pra cá. Aí, agora pegou. Lembrando que ali dá bastante dano. É ali onde eu tô acertando. Na boca dele, ele toma muito dano. Eu espero que ele não morra lá longe. Porque se ele morrer lá longe, eu vou perder uns carbs aí, né. Até chegar onde ele tá. Vai demorar muito tempo. O Gemoran, ele tem bastante carb, galera. Aproveitar, vai dar uma sarivada de pedras pra cá. Deixa eu ver aqui um ângulo melhor. Aí, ó. Ixi, tá vindo em minha direção. Ah, não. Passou direto. Tapou muito forte. Tô com cinco balistas aqui. Tô bem generoso aí pra balista. Sete. Oito. Beleza. Vamos pegar aqui o máximo, galera. Dá mais uma. Chequei a estamina. Ele vai tacar mais uma sarivada de pedras. Nossa, essa vez eu tomei. Aê. Empuraram. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa bomba no caminho. Vou tentar explodir essa bomba nele aqui, né. Não vou até ele enfrentar ele ainda. É que eu já tenho as balistas pra utilizar. E eu acho que aqui já é o suficiente. Mas consegui voltar e conseguir acertar esse barril aí, né. Deixa eu ver qual já tô indo aqui. Beleza. Nossa, aqui na cara dele. Nossa, ele deu um passo enorme. Ixi, tipo em cima da bomba. Vem capaz que eu não consiga mais explodir essa bomba. Vai, meu filho. Levanta aí essa pele aí. Tá no certo aqui, ó. Mas só vou conseguir se ele levantar. Pegou no Brace. Ai. Consegui. Consegui aí pela pele dele mesmo, né. Beleza. Ai, droga. Vou tentar acertar aqui o Brace dele. Beleza. Vamos acertar um pouquinho aqui os Brace. Mais um na cara. Acabou, né. Galera, esse aqui do lado aqui é o Dragonator. Opa, opa. Esse Dragonator a gente vai utilizar caso ele chegue bem perto aí, né. A decisão que ele tá não dá pra utilizar ainda. Beleza. Ah, ainda tem ainda. Caramba, tô pegando bastante balista. Eu pensei que já ia acabar. É, foi só falar. Aumentar o ataque de novo. Vamos voltar aqui pra balista, galera. Agora eu vou focar nas Brace. Aí. Ah, tira esse Chifre do caminho. O Chifre já tá tudo quebrado, já. Não tem mais o que quebrar nesse Chifre, não. É o último tiro aí na Brace. Beleza. Agora a gente pode ir lá, galera. Hum, peraí, peraí. Vamos só ver o que ele quer fazer. Eu vou prender ele, galera, primeiro. Olha, ele quer dar uma Chifrada, só que não vai dar nada. Toma as pordinhas aí, ó. Vamos correr pra cá pra atacar essa Brace dele aqui. Parece que quebrou alguma coisa ali. Não sei se foi a Brace. Nossa, já morreu. Tá aí, galera. Gemoran com essa Sweet Axe ali não é muito difícil, né? Como vocês viram. É bem tranquilo. Eu nem precisei o Dragonator. Eu tive que guiar o Hunter ali às cegas pra não perder os Carves, né? Tem um ponto aqui, galera, que eu pego. Que assim, a gente tem os Carves do corpo dele e a gente tem os Carves da parte da cabeça, né? E pra pegar tudo ali tem um ponto que você fica que você pega dos dois pontos, né? Tanto da cabeça quanto do... Só que fica ali pra frente, ali, ó. Mais pro lado da cabeça. Fica bem nesse ciminho aqui, ó. Como se fosse a garganta dele. Beleza. Como vocês viram, o bicho é grande, né? Mas não é muito difícil, galera. E não com a arma certa, aí com os buffs certos, né? Tô com bastante ataque. Ataque V-Large. E ainda mais utilizando o Mighty Seed aí. Eu tenho o elemento que ele é fraco, que é gelo. E esse Sweet Axe aí, ele é meio roubado, né? Ele tem 20% de afinidades. Então ele dá bastante ataque crítico, como vocês viram. Deu muito ataque crítico mesmo. Olha o tamanho desse bicho. Então tem muitas vantagens aí, galera. Vem com esses Sweet Axe aí, do Party Off, né? Contra o G-Moran. É uma arma... Pessoalmente, eu acho que é a arma que eu consigo finalizar ele aí mais rápido, né? Juntamente aí com o Hammer, né? Com o GS. Mas eu acho que o Sweet Axe ainda tem uma vantagem, galera. Em relação à velocidade mesmo, né? Como vocês viram, não teve tanta dificuldade assim, não. É isso, galera. Essa foi a última urgente da vila, né? Ainda tem uma quest pra mim fazer aqui na vila. E aí eu vou começar a ficar mais fixo aí fazendo os vídeos online, né? Então vamos dar uma olhada aqui o que a chefe da vila tem pra falar pra gente. Ah, tá. O que ela falou, galera? Ela falou que a próxima quest não é pra alguém do nosso nível. O que ela quer dizer com isso? Essa quest aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, galera. Ó, todas as quest completas. A gente chega ali na última quest. Devil Joe, Tigrex e Nargacuga. O problema, galera, é que realmente ela tem razão no que ela acabou de falar. No nível que eu tô atualmente, eu não consigo matar eles. Não dá. Porque, na verdade, o Devil Joe, ele é um monstro de Hig-Rank, né? Infelizmente, a gente não tem aqui na vila o Hig-Rank, né? E os outros monstros também são de Hig-Rank. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Mas se gostou, deixa aquele like aí e se inscreve, galera, no canal. Caso eu queira acompanhar essa série e outras que virão aí no canal. Até a próxima, galera. Eu vou tentar fazer essa quest aí com equipamentos de Hig-Rank. Falou! Fui! Fui!